Fotos e vídeos de supostos lobisomens vivem surgindo pela internet. E para falar sobre este assunto, lhes trago mais este vídeo. Saudações caros lupinos! Nos últimos dias, mais um vídeo de suposto lobisomem tem circulado pela internet. No vídeo em questão, mostra um lobisomem andando em frente ao que parece ser uma porteira. Se você ainda não assistiu, confira agora o vídeo. Algumas semanas atrás, um inscrito havia me enviado este vídeo. Porém, ele não soube dizer de onde era a gravação. Passou-se então cerca de uma semana e surgiu uma postagem dizendo que esta gravação teria sido feita em uma cidade chamada Nioaki, no interior do Mato Grosso do Sul. Jornais da internet chegaram até noticiar o caso. Porém, já mudaram o local da aparição de Nioaki para Iguatemi, como vocês podem ver aqui neste site, o MediaMax. Só que não encontrarão informação nenhuma aí nesta publicação. Somente foi noticiado que o tal vídeo virou piada no Facebook. Não há qualquer apuração dos fatos. Bom, caros lupinos, chega de enrolação e vamos aos fatos. Primeiramente, eu quero dizer que esta gravação não é em Nioaki, nem tampouco em Iguatemi. Estas são informações falsas que alguém postou e, como de costume, as pessoas foram replicando, replicando, sem buscar saber a verdadeira origem. E segundo, nem preciso analisar para dizer que isso aí é claramente uma pessoa fantasiada. Até um cego vê isso. A verdade, caros lupinos, eu lhes digo agora. Essa gravação foi feita na cidade de Joanópolis, uma cidade turística no interior paulista. Também conhecida por ser a Cidade dos Lobisomens. Eu até já fiz um vídeo falando sobre esta cidade. E quem quiser saber mais sobre ela, basta clicar no link que está aí acima. Bom, na cidade, tem um personagem que eu chamarei aqui de O Lobisomem Amigo. É como se fosse o Mickey Mouse lá da Disney. O Lobisomem Amigo é uma atração a mais lá da cidade. E acredito que você facilmente encontrará ele em um ponto turístico chamado Cachoeira dos Pretos, lá em Joanópolis. E os turistas que vão lá abraçam, filmam e tiram fotos ao lado dele. Ele é o lobisomem da gravação. Assim que eu vi ela pela primeira vez, já logo deu para saber que era ele. A gravação que circula pela internet tem só 17 segundos. Porém, a filmagem completa tem 1 minuto e 55 segundos. Eu vou passar um pouquinho aqui dela para vocês verem. A filmagem foi feita em 2018. E está publicada na própria página do Lobisomem Amigo. A filmagem não teve o intuito de enganar ninguém. Qualquer um que entrasse ali na página, veria claramente que é o Lobisomem Amigo. Estamos aqui em Joanópolis. A cidade do Lobisomem. A capital do Lobisomem. Dá um abraço aqui, Lobisomem. O que ocorreu foi que algum engraçadinho deve ter tido acesso a esta filmagem. E saiu por aí espalhando essa notícia falsa. Alguns podem dizer, ah, foi para divulgar a cidade. Não, não foi. Porque se tivesse sido, não teriam mudado o nome da cidade. Quem postou, fez isso para causar mesmo. E para finalizar, antes que se torne um desses viral maluco aí, lhes trago esta foto. Ela me foi enviada por um seguidor do Instagram. Ele disse que a foto estava circulando muito por entre os grupos de WhatsApp lá da cidade dele. Ele disse assim. Esta foto circulou basicamente por todos os grupos de WhatsApp da cidade. Como a cidade é pequena, as coisas se espalham muito rápido. Bom, mas como está nítido, né? Isso é claramente outra montagem. Moradores de curitibanos aí em Santa Catarina podem ficar despreocupados, pois esta foto é falsa. Como eu já lido com o assunto lobisomem há um bom tempo, eu já praticamente vi todas as imagens de lobisomens que existem pela internet. Então, para mim, fica extremamente fácil reconhecer uma montagem desse tipo. Não adianta vocês ficarem aí espalhando fakes homens, porque eu vou reconhecer. E ainda vou mostrar a cara do safado que está espalhando essa mentira, hein? Essa imagem foi editada. O cenário é real, mas o lobisomem não. Ele foi inserido aí. Essa é a imagem original. Alguém simplesmente fez um corte, depois mudou um pouco a cor e então colocou o lobisomem aí neste cenário. E se olharem bem de perto da suposta foto, perceberá que esse tal lobisomem não faz parte do cenário. Sua imagem está muito diferente de todo o resto. Como dizem, ele não o orna. Então, caros lupinos, se vocês já conheciam esta imagem, ou se elas se tornaram viral, vocês já saberão a verdade. E assim ficou pronto.